Agradecer ao Rafa que deu essa força pra mim e há um ano atrás eu descobri o que era o epicentro e eu escrevi num post-it assim, descobrir como palestrar no epicentro, eu coloquei na parede e aí aconteceu essa história que ele falou, então quando a gente mentaliza o que a gente quer realmente acontece Se tem uma pergunta que eu gosto de fazer pras pessoas assim que eu conheço, mesmo que não seja amigo, que eu estou batendo um papo é essa, qual é o seu trabalho dos sonhos? E o engraçado é que a primeira resposta é muito tímida Assim, a pessoa responde, ah, eu trabalharia com música ou eu faria arte Mas aí eu faço uma nova provocação, eu falo assim, não cara, estou falando qual é o seu trabalho dos sonhos Eu não estou perguntando se faz sentido, se existe ou não Estou dando a chance de você criar qual seria o seu trabalho dos sonhos Aí a partir disso a pessoa começa a se soltar e começa a dizer o que seria um trabalho dos sonhos Eu tenho mais ou menos uma listinha aqui, eu vou passar para vocês, do que seria o meu trabalho dos sonhos no mundo perfeito Então no meu trabalho dos sonhos, lembre-se que é dos sonhos, então eu tenho essa licença poética de dar uma viajada Eu seria diretor de curtas e longas metragens, porque eu gosto de ser diretor, então eu vou ser diretor de curtas e longas metragens Além disso eu também aprenderia sempre novos idiomas, isso como um trabalho Meu trabalho seria aprender novos idiomas Além de aprender novos idiomas, eu viajaria para outras cidades e outros países, isso como meu trabalho Eu ajudaria quem precisa, eu conectaria pessoas, porque eu gosto disso, quando tem um amigo precisando de ajuda E o outro que pode ajudar, colocar eles em contato, eu gosto de fazer isso Eu também seria escritor, porque sei lá, é muito legal ser escritor, ter livro publicado Eu também seria fotógrafo, porque Sebastião Salgado, aquelas fotos eu também poderia ser Eu seria palestrante, mas internacional, então eu daria palestras em outros países Eu receberia dinheiro por tudo isso que eu estou falando E provocaria mudanças no mundo Só tem um probleminha O trabalho dos sonhos não existe E justamente pelo meu trabalho dos sonhos não existir Que há dois anos atrás Eu estava meio de saco cheio da vida Eu falei, ah, você quer saber? Vou vender tudo o que eu tenho, vou pôr a mochila nas costas E vou sair aí pelo mundo, ver o que acontece E eu fiz isso O que eu não sabia é que ao mesmo tempo Tinha um colombiano que até então eu não conhecia Chamado Cetúlio Martínez Que ele estava fazendo a mesma coisa Cansado de tudo, estava saindo e pegando a estrada Nós nos encontramos nos Estados Unidos Onde nós conhecemos uma organização Que era uma espécie de comunidade Que eles viviam de forma alternativa Eles não se baseavam pelo dinheiro A única missão era ajudar pessoas pobres na África Aí eu cheguei lá e falei, pô, esse é o lugar que eu estava esperando Eu sabia que existia algum lugar no mundo Que as pessoas não se pautavam pelo dinheiro Que ajudavam o próximo E aí lá eu conheci esse meu amigo Começando esse treinamento, nessa organização Eles me disseram, olha Você quer ir para a África ajudar as pessoas? Sim, só que isso tem um custo E eu preciso que você nos ajude com esse custo O custo é de 6 mil dólares por pessoa Então para você ir para a África Apoiar os projetos que já existem lá Cada um de vocês vai ter que arrecadar 6 mil dólares E como? Então eles nos disseram, olha, dou uma dica Pega uma caixa de papelão Escreve, doações África E vai para a rua e pede dinheiro Aí eu, puta, sério isso? Sério Então lá fui eu Fui para Memphis Pedi permissão para ficar na frente do supermercado Segurei uma caixinha e comecei a pedir dinheiro E esse meu amigo pedindo em outro supermercado Em dois quarteirões Depois de umas 3 horas Ele veio até mim para ver como é que estava E eu lembro que ele tirou a máquina, o celular E tirou uma foto minha E eu estava em frente a esse mercado Pedindo dinheiro Mas o mais interessante dessa foto É olhar ela no detalhe Então eu tenho um zoom aqui dela Que é para você ver a boa atitude Que eu estava para pedir dinheiro às pessoas Enquanto ele tinha feito, assim, 50 dólares Eu tinha feito 2 dólares Eu lembro que o cara que me deu Ele deve ter dado Porque ver um cara com a cara assim Pedindo dinheiro Eu acho que foi por pura pena Aí eu falei para esse meu amigo Cara, não vai rolar Não vai rolar Ficar pedindo dinheiro na rua não vai rolar Eu não vou conseguir arrecadar esse dinheiro Voltamos para a escola E um belo dia lá Passando pelos corredores Eu vi esse colombiano tocando violão E ele tocava muito bem Ele era guitarrista de blues Aí eu olhei e eu tive uma ideia Falei, pô, o cara toca violão Eu não sou músico Mas eu sou brasileiro Brasileiro batuca Eu sei batucar Então eu cheguei nele e falei Ô cara, você é músico? Eu também sou músico Eu sei, eu toco percussão Brasileiro, percussão na veia O que você acha da gente fazer uma banda E ao invés de pedir dinheiro na rua A gente toca em bar Aí ele falou Fechado Ensaiamos umas músicas Ligamos para uns bares Aí um bar falou Legal, eu tenho horário para vocês tocarem aqui no sábado Pode vir? Ou podemos Qual o nome da banda? Aí ele olhou para mim assim Qual o nome da banda? Eu falei Não pensei nisso Qual o nome da banda? Aí o inglês básico Playing Money Money to Africa Playing for Money Criamos o nome mais óbvio que podia ter Playing for Africa Coloquei o rosto de cada um no Photoshop Criei o logo E com essa banda a gente saiu tocando nos Estados Unidos E incrivelmente começou a dar certo Começou a dar um dinheiro melhor do que pedir dinheiro na rua Às vezes que a gente não achava bar para tocar A gente voltava a pedir na rua Mas sempre com essa possibilidade de fazer esse dinheiro extra tocando Criamos uma página no Facebook E através dessa página nós divulgávamos nossos concertos Seis meses depois arrecadamos os 12 mil dólares E escolhemos ir para o Malawi Na África Para poder fazer um projeto social A primeira impressão que se tem do Malawi é muito forte Porque o Malawi é um dos três países mais pobres do mundo Está sempre ali Disputando lugar ali para vencer o mais pobre Essa imagem é muito pesada Enfim E foi necessário Pouco mais de umas duas semanas Para perceber no que a gente tinha se metido E para perceber qual é o problema real Do que acontece especificamente no Malawi A gente entende que pobreza é um produto E é um produto altamente rentável E os 12 mil dólares que nós havíamos arrecadado Desapareceram Os projetos que supostamente existiam Já não existiam Nós tínhamos seis meses para ficar lá Não tinha dinheiro para voltar Estava numa casa super assim Difícil Até que Nossa sorte mudou Quando eu conheci esse cara Esse cara chama-se Tony Ele é um líder comunitário E ele chegou para mim um dia e falou A real é essa Você foi enganado Mas se você quer ajudar Alguma comunidade Alguém Tem uma comunidade Que está uma hora de bicicleta daqui Eu levo vocês lá Apresento Que vocês querem ajudar E vocês veem o que vocês podem fazer Pegamos uma bike E fomos até essa comunidade Eu tenho um videozinho Que curto Desse primeiro contato nosso Com a comunidade Moriwangi Diminogai Dibuino Dibuino Dinalangandi Setulio Martínez Dinalangandi Lafayette Dima Chukera Cú Colombia Dima Chukera Cú Brasil Ndakunduera Cú Caranano Dibuino Udine Okuandua Kukaragono Dabuino Cú Cú Kukwambiri 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 Essa dança aí é um ritual de boas vindas e tal Nos apresentamos e falamos Bom, em que podemos ser úteis? E elas falaram Nós precisamos de uma Under 5 Clinic E nós estávamos tão na pilha de trabalhar E querer ajudar Que a gente fechou na hora Beleza, vamos fazer E quando a gente falou que ia fazer Foi aquela festa Aquela dança Parecida com essa desse vídeo E aí eu fui pra casa esse dia com ele Pensando Cara, o que é uma Under 5 Clinic? Como construir uma Under 5 Clinic? Com que dinheiro construir uma Under 5 Clinic? Bom, basicamente o Under 5 Clinic seria o que é um postinho de saúde aqui É uma clínica básica de atendimento Para crianças menores de 5 anos O que ajuda a desafogar o atendimento nos hospitais maiores O hospital mais próximo ficava uns 30 quilômetros de distância As mulheres tinham que ir caminhando com as crianças Então se tivesse uma clínica dessa na comunidade Ia ajudar muito A primeira coisa que nós fizemos foi dividir As tarefas Porque nós não tínhamos dinheiro para construir Nós queríamos empoderar as pessoas E não seguir com essa coisa de organização De entregar tudo Então nós chegamos para o líder da comunidade Ele falou Eu faço a doação da terra Para vocês construírem a clínica Fomos para o governo do Malawi Falou A gente está construindo uma clínica Com o que você pode ajudar? O governo falou Nós já temos alguns médicos Só que eles vão de forma itinerante Passando pelas aldeias E atendendo aí debaixo das árvores Se vocês construírem uma clínica Eles fazem plantão lá Então eu forneço os médicos E os medicamentos básicos Bom, ótimo A comunidade falou Bloco a gente tira da própria terra Madeira também Os pedreiros vão ser o pessoal da comunidade Água as mulheres vão trazer Comida as mulheres vão fazer para os pedreiros E assim a gente dividiu E para a gente coube todo o restante Que é comprar as coisas que não podiam ser tiradas da terra Enfim Como é que a gente ia fazer isso? Tivemos uma ideia Temos microfones Temos câmeras E se a gente fizesse um vídeo Pedindo doação Colocasse no YouTube Mostrando a realidade E as pessoas fizessem uma doação para a gente Pô, boa ideia Nós tínhamos uma página no Facebook E usamos essa página Que até então era da banda Para poder disparar esses vídeos E poder promover o nosso projeto Fomos até a comunidade Gravamos um vídeo Eles escolheram a atriz e tal Uma coisa bem justificando Por quê Enfim Com toda aquela pegada Quando a gente subiu na internet Que era dificílimo Que tinha que viajar para outra cidade Para ter sinal de internet Meu amigo falou Cara, a gente já tem um primeiro comentário Lá no Facebook Uma pessoa viu o vídeo e comentou Falei, beleza E aqui está o comentário Está em espanhol Mas dá para eu traduzir Me indigna que pessoas Que dizem ser voluntários Neste tipo de programa Estejam pedindo doações Em redes sociais Para contas pessoais Com o pretexto de fazer projetos na África Quando não é assim E somente buscam Voltar aos seus países com dinheiro Que vergonha dessa gente Fazer dinheiro mostrando a necessidade E más condições dos outros seres humanos Para agrandar seus egos E ganhar elogios Não permitamos isso Que motivacional, não? O primeiro comentário Do primeiro vídeo Eu recebi isso Por que estava acontecendo isso? Começamos a pensar Depois de passar da depressão O que aconteceu? Bom, primeiro que no final De cada vídeo Nós pedimos doação Para contas pessoais Pois era a única forma Que nós tínhamos De receber o dinheiro lá Então eu pedia No Banco do Bradesco Meu amigo pedia No Banco Colômbia E outros países O Western Union Mas O que a gente percebeu realmente É que a gente estava seguindo Uma cartilha Que realmente não era verdade Aqui essa coisa De mostrar que a África Especificamente o Malau É triste Tem enfermidade Tem isso Tudo bem Mas tinha uma coisa extra Que a gente estava vendo E que ninguém mostrava Então eu fui atrás dessa coisa E perguntei o nome Falei, o que é isso? Eles me disseram O nome disso Chama-se Okondua Eu falei, ok Então a gente vai fazer Um vídeo mostrando Que o Malaui Tem muitas coisas Que são Contagiosas Mas o Okondua Talvez seja mais Contagiosas dela Eu tenho aqui Um trecho desse vídeo Um trecho desse vídeo O Okondua O Okondua O Okondua O Okondua O Okondua O Okondua Em Tichewa Que é o idioma local Significa felicidade Então nós estávamos Querendo mostrar Que além de tudo isso Eles têm muita felicidade Além disso Nós criamos uma estratégia Na clínica Nós teríamos Uma placa de inauguração Com o nome De todas as pessoas Que fizessem doação Para o projeto Não importando o quanto E a primeira versão Dessa placa Ela seria virtual Então se alguém doasse Nós íamos no Facebook Colocavamos o nome da pessoa E tagueávamos Para que os amigos Pudessem ver Que ela estava ajudando Um projeto na África A segunda ideia Foi poder empoderar as crianças Porque se elas vão usar a clínica Nada melhor do que ensinar Desde sempre Que elas têm que tomar parte No desenvolvimento Então nós colocamos elas Para desenhar cartões postais Então cada doador Recebia um cartão postal Pelo correio Feito pelas crianças Da comunidade Nós fizemos um vídeo Sobre isso também As pessoas começaram A receber esses cartões Achar legal Postar no Facebook A foto E aí a gente começou A ter um número maior De doações Cada vez que nós Terminávamos um vídeo Nós fazíamos O que nós chamávamos De cinema ceia Que a comunidade Chamava uma ceia Eu levava o notebook Para lá Sentava todos os atores Que participavam De todos os vídeos E a gente rolava Para eles assistirem E essa é a reação Natural deles Quando eles se viam Como atores E eram atores de verdade E recebiam pagamento O pagamento Eram as doações Que as pessoas Estavam fazendo Para que a clínica Fosse feita realidade Publicamos uma série De infográficos Mostrando a evolução Da clínica Quantos trabalhadores Estavam envolvidos Quanto faltava de material E aqui são fotos Já da clínica terminada O nome da clínica Não poderia ser outra Não ser o condo O nome das pessoas Na fachada da clínica Maca Uma régua No formato de uma girafa Para medir E pesar as crianças Enfim Então Só queria lembrar O trabalho A pergunta que eu fiz Qual seria o meu trabalho Dos sonhos Meu trabalho dos sonhos Eu seria diretor De curtas e longas metragens Foram quase 15 vídeos Se somar tudo Dá um longa Ainda não é um longa Mas foram 15 histórias Contadas pela comunidade Onde eles foram os atores Nós fizemos a direção Eu aprendi Melhorei o inglês Aprendi espanhol E aprendi titeua Que era um idioma Que eu também não Não sabia nem que existia Eu viajei para outras cidades Viajei no Malau inteiro Depois nos Estados Unidos Depois na Colômbia Eu ajudei Quem realmente precisa Eu conectei pessoas De quatro países diferentes Nós arrecadamos 12 mil reais Para a construção da clínica Eu seria escritor Então foi lançado o livro O Condua Em português e espanhol E a venda desse livro É destinada para o mantenimento Da clínica Eu seria o fotógrafo O livro é um livro de fotografias Com todas as fotos Que nós tiramos lá Naquela época A gente não sabia Que viraria um livro Mas tem fotos dos animais Das crianças Da natureza Essa história Eu contei no TED de Bogotá E contei no TED De Bauru E agora aqui Então de certa forma Eu posso dizer que eu sou internacional Porque eu já fiz uma palestra Em outro país Esse de receber dinheiro Eu ainda não resolvi Mas se com o tempo eu resolvo As contas não estão batendo Mas Mais importante que isso Com certeza É provocar mudança no mundo Hoje a clínica Ocondua Atende 6 mil famílias No Malawi Eu recebo fotos mensais De tudo que está acontecendo lá E o trabalho dos sonhos Ele não existe Você só precisa criá-lo Então a partir de hoje Quando alguém te perguntar Qual é o seu trabalho dos sonhos Eu não tenho certeza Do que vocês vão responder Do que vocês vão preencher Naquela lista Eu tenho certeza De que um item Dessa lista de vocês Com certeza vai ser o Ocondua Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos